Olá, estudantes da terceira série. Eu sou a professora Kathleen e esse é o professor Lucas. Oi, professor Lucas! E na aula de hoje nós vamos falar sobre futebol de 5. Então, o que seria o futebol de 5? Vamos ver juntos? O objetivo da aula de hoje é que vocês percebam a diferença entre esporte dentro da escola e fora dela, assim como a relação entre esporte e lazer, compreendam a influência da mídia, ciência e indústria cultural nas práticas esportivas. Identificar e interpretar e se posicionar, você ter uma opinião sobre o esporte, tá? A respeito da apropriação da cultura pela indústria cultural. E agora eu pergunto para vocês, será que as pessoas cegas podem jogar futebol? O que vocês acham? Será que elas iam conseguir se orientar ali, localizar a bola? Compartilhe sua opinião com os colegas. Então, discutam aí entre vocês o que você acha. Quais seriam as possibilidades? O que a gente pode adaptar na nossa realidade escolar para que a gente consiga incluir os nossos colegas deficientes visuais? Então, o futebol de 5, ele é uma adaptação do futsal de quadra. Então, ele é jogado, tá? Em um ambiente ali totalmente reservado, tá? Temos público? Temos público. Mas esse público, ele tem que ficar em total silêncio. Porque o futebol, né? Os atletas ali, eles têm que ter ou conseguir ouvir as orientações dos seus técnicos e chamadores para que eles se orientem. E a gente vai verificar algumas outras especificidades que tem ali no futebol de 5. Então, ele é exclusivo para deficientes cegos ou deficiências visuais. Então, não é exclusivo eu totalmente cego. Temos alguns dos atletas que tem um pouco de visão ali, baixa visão, que é o que nós falamos. Mas a gente consegue observar que todos, mesmo os que possuem total, né? Perca de visão e os que têm baixa visão, eles são vendados para que haja uma igualdade de competição durante a realização ali da prática esportiva. Então, cada time é formado por 5 jogadores igual, é no futsal, 1 goleiro e 4 na linha. Então, observem essa foto aqui. Então, a gente consegue verificar 4 vendados, né? Então, eles têm como se fosse um tecido, um tapa-olho e acima desse tecido ainda tem um óculos. E nós temos um goleiro. Esse goleiro, ele é visual, tá? E para que ele possa ser goleiro na modalidade de futebol de 5, ele não pode ter sido jogado, ele não pode ter jogado em nenhum time profissional a não ser o paralímpico. Por exemplo, aqui. Então, eu não posso ser goleiro ali do Paraná, do Curitiba, do Atlético Paranaense e, de repente, eu querer ir lá para a seleção brasileira de futebol de 5. Não posso ser profissional, tá? E o, como eu falei, né? O goleiro tem visão total e não pode ter participado de competições oficiais da FIFA nos últimos 5 anos. Então, ele não pode ser profissional ali dentro daquela posição de goleiro. E o futebol de 5. Como que é essas partidas? Então, as partidas são em quadra de futsal, tá? Adaptada. Mas, desde os Jogos Paralímpicos de Atenas, de 2004, também têm sido praticados em campo de grama sintética. Então, observem essa foto aqui. Não existe lateral, tá? No futebol de 5. Observem que eles têm como se fosse uma barreira aqui para que essa bola, ela não saia. Então, eles conseguem fazer utilização dessa parte aqui para apoiar. E, aqui atrás dessa barreira, nós temos os técnicos, os orientadores. E, atrás, aqui do goleiro, também temos outro chamador que a gente fala para orientar esses atletas. Olha, direita, esquerda, frente, chuta, cabeceia, cabeceia, salta. Então, eles têm toda uma orientação de técnicos, visuais e até o goleiro também faz toda a articulação ali de jogo. Olha, eu quero dois aqui na frente, né? Corre pra frente. Ai, a direita, esquerda. Então, nós temos orientadores para que eles consigam desenvolver esse esporte. Junto, as linhas laterais são colocadas bandas, como a professora falou, que impedem a saída da bola, que a gente, nessa foto, a gente consegue verificar de forma mais visual, né? Melhor essa banda. Percebam, né? Nós temos os árbitros aqui, os atletas dispostos para que consigam pegar essa bola. Ele está, com certeza, ali, batendo um pênalti, uma falta. E nós temos os atletas ali para que consigam, caso o goleiro pegue ou rebata essa bola, eles já retomem as jogadas. Diferente de um estádio convencional de futebol, é o que a professora falou, tá? As partidas de futebol de 5 são extremamente silenciosas, tá? Em locais sem produção de eco, para que os atletas, eles consigam ouvir o mais nítido possível as orientações do seu técnico. E agora a gente vai para o exercício de número 1. Você conhece alguma pessoa cega que joga futebol? Pense. Se não conhece, pesquise alguém, tá? Cite quais adaptações você faria na partida para que uma pessoa cega pudesse jogar com os demais jogadores. Pense, faça suas anotações e nós voltaremos em sequência. Música 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 E aí? Pensar, então, a professora vai dar uma sugestão. Então, a gente poderia dividir a turma em duas partes. Os que iriam jogar e os que iriam ser os chamadores, certo? Vendados, pega lá uma fita ou até mesmo uma blusa de vocês e amarra lá na cabeça. E aí, cada um poderia orientar um colega. Por exemplo, estou eu e a Ana, né? Então, a Ana, só a Ana me orienta. Eu não ouço mais nenhum colega lá. E ao invés de ser, por exemplo, cinco ali, para facilitar a nossa vida, a gente reduz o espaço de campo e a gente pode colocar três em cada time. Um goleiro e dois ali para jogar no campo. Então, a gente criaria espaços reduzidos, como se fossem várias oficinas dentro ali da quadra e todos fariam a atividade ao mesmo tempo. Obviamente que na quadra a gente tem muito eco. Talvez a gente pudesse fazer em certos momentos separados e aí depois que você já pegasse o jeito, né? Já conseguisse distinguir a voz do seu amigo e aí a gente faria várias estações de trabalho. Outra forma, tá bom, tenho o colega chamador ali. A gente pode pegar a bola, nossa bola mesmo, essa bola ela precisa fazer algum barulho. Então, eu envolto essa bola em várias sacolas plásticas ali. A gente sabe que sacola faz barulho. Então, a gente também conseguiria se orientar através do som da bola. Então, essa seria uma das possibilidades. Obviamente que eu tenho certeza que vocês são extremamente criativos e pensaram em muitas outras coisas além do que a professora falou aqui. E agora, como que é dividido o tempo de jogo? Então, a gente consegue perceber que é o mesmo tempo de jogo. O jogo tem dois tempos de 20 minutos e intervalo de 10 minutos. É igual lá, né? Parecido com o futsal ali, dois tempos. Temos os 10 minutinhos ali de intervalo. Como a professora falou, então, eu dei a opção lá pra vocês de colocar a sacola pra vocês ouvirem. Na regra oficial, essa bola, dentro dela, ela tem guizos. O que seriam esses guizos? Bolinhas ali dentro que uma batendo na outra, ela faz barulho. Como se fosse um barulho de um sino, de uma cimenta. Então, a bola tem guizos internos. Espero que os atletas consigam localizá-la. A torcida só pode se manifestar na hora do gol, exclusivamente. Então, é um silêncio total. Procurem vídeos lá no YouTube, principalmente agora das Paralimpíadas que teve em Tóquio, do Brasil. Vocês vão conseguir perceber nitidamente o silêncio, como é a articulação das jogadas, das partidas. Como que o técnico impõe a sua voz pra que os atletas sigam. E nós conseguimos observar que o Brasil, ele é o maior campeão paralímpico nesta categoria. Então, nós somos atletas destaques, país destaque, tanto no futebol de campo, como no futsal de quadro. E agora, no futebol de cinco, somos referências mundiais pra parâmetro, tá? De se chegar a perfil ideológico ali. É o futebol do Brasil que os países querem e observam para nos seguir, certo? Então, o futebol, os jogadores usam uma venda nos olhos, como a professora falou ali. E, se tocá-las, cometerão uma falta. Então, eu não posso tocar nela nem pra arrumar, porque o árbitro, ele pode observar. Talvez eu tenha alguma vantagem sobre os adversários. Porque nós não temos deficientes visuais totais. Lembra que a professora falou que nós também temos atletas com baixa visão. Então, às vezes, se eu mexer aqui na minha venda, pode ser que eu consiga visualizar a bola aqui mais próxima a mim. Então, eu tenha alguma vantagem de direcionamento sobre os demais atletas que estão com a venda certinha ali no rosto. Então, há ainda um guia chamador, que é esse cara que fica atrás aqui do goleiro, né? Para orientar os atletas do time. Então, se eu sou chamador, eu fico atrás do goleiro adversário, tá? Não fico atrás do meu goleiro. Por que que eu não fico atrás do meu goleiro? Porque aqui eu, né, oriento. Ai, direita, chuta embaixo, chuta em cima. Se fosse o chamador do outro time, obviamente que não ia fazer essa orientação. Aí, quem que faz a orientação nesses outros atletas? O técnico, tá? Ele diz onde os jogadores devem se posicionar em campo e para onde devem chutar. E o técnico também auxilia durante a quadra. Lembram lá que a professora falou que tem as bandas, né? Então, a gente tem o retângulo da quadra, né? Então, fica dois chamadores atrás do gol de cada time. E os técnicos, eles ficam na banda. Um na banda direita, outro na banda esquerda. Para orientar os seus jogadores. Então, eles exclusivamente que podem comentar e falar durante o jogo. Os demais silêncio total. Os atletas são divididos em três classes que começam sempre com a letra B, blind, que é cego em inglês. Nos jogos paralímpicos, porém, competem apenas na classe B1. Então, veja que não tem só uma classe, tem outras. B1, cegos totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância. Então, aquele cego que ele consegue ver alguma claridade, apenas claridade. Mas ele não consegue ter um formato, articular um formato ali, visualizar um formato de algum objeto que está à sua frente. B2, atletas com percepção de luz. Então, eu consigo ver, por exemplo, se está passando um atleta aqui na minha frente, eu consigo perceber. Ou se a bola está aqui, eu consigo visualizar ela. Então, esses são categorizados na B2. E a B3, atletas que conseguem definir imagens, que são aqueles atletas com baixa visão. Por exemplo, eu até consigo ver, mas esse objeto ali tem que estar muito próximo a mim. Então, são atletas de baixa visão que estão categorizados aqui na classe B3. Mas, lembrando, para as Paralimpíadas, essas três classes, elas se unificam, tá? E elas se igualam na mesma categoria para fazer o futebol de cinco nas Paralimpíadas. Agora, a gente vai para o exercício de número dois. Experiência com bola de guiso. Materiais. Então, vocês vão fazer a sua bola ali. Bola comum. Sacolas e vendas para os olhos. Olha lá a opção que a professora deu para vocês. Agora, vocês vão fazer na prática, então. Coloque a bola dentro da sacola plástica. Mais que uma, tá? No mínimo, em umas quatro, cinco. De forma que ela faça barulho ao rolar. Por isso, de uma quantidade alta de sacolas. Com os olhos vendados, tentem controlar a bola. Utilizando apenas os pés. Vejam bem que aqui vocês vão fazer sozinhos. Não temos nenhum chamador. Então, vocês vão pegar a bola, colocar na sacola. Coloca na frente de vocês. E tentem fazer condução de bola. Primeiro, vocês vão fazer condução. Tá? Certo? Depois, vocês podem começar a fazer passes. Passe de lado, tá? Passe de peito, de pé. Até que vocês consigam fazer mentalmente a visualização dessa bola. E pegar o espaço temporal ali. Articular esse jogo de vocês. Façam a atividade e nós voltaremos em sequência. Tchau. 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 Obrigado.